Olá, aqui é o Antônio Grassi, ator e gestor cultural. Eu assinei a carta aos brasileiros e brasileiras a favor da democracia. Assine você também. Ainda dá tempo. Dia 11 às 11 horas, na USP em São Paulo, vamos mostrar o que nós brasileiros mais queremos, a defesa da nossa democracia e dos nossos direitos. Um forte abraço. Vamos lá.